Olá, aqui é o Mestre Internacional Roberto Molina, voltando aqui para o canal Método Casa do Xadrez, em parceria com o Júlio. Antes de mais nada, recomendo entrar aqui nesse meu canal, pessoal. Roberto Júlio Brito Molina, o Roberto Molina Xadrez já acha, e também o do Júlio. Júlio Apertosa, e aí também inscrever, clicar no sininho, todos esses canais. Voltando aqui nos canais, Método Casa do Xadrez, esse é o terceiro vídeo, e agora vai ser sobre o chess.com. No último vídeo, aqui no Leachess, essa ferramenta, aprender quebra-cabeça, eu fiz alguns exercícios de tática, não me recordo quantos, mas aqui embaixo está alguns deles, e fiz acho que quase 20, não tenho certeza. São problemas com temas aleatórios e tal, e sem pressão de tempo, né, esses aqui do Leachess. Se eu quiser demorar 10 minutos por exercício, tudo bem. Agora no chess.com eu vou fazer uma ferramenta mais dinâmica, que é essa daqui. A gente vem cá, nessa barrinha, e vem corrida de problemas. É o famoso puzzle rush. Aí você tem 5 minutos, tem outros modos aqui, que nunca nem mexi, tem um batalha, treinamento, mas eu vou nesse aqui, que é o mais popular, que é, você tem 5 minutos para resolver o máximo de exercício possível. E aqui tem até o recorde do pessoal atual, se não me engano, assim, diário, né. E aí você aqui, vai aparecendo exercício, você vai tentar resolver, você tem 5 minutos, quanto mais exercício correto você resolver, mais ponto ganho. E se errar 3, acaba na hora a sessão. Aí você pode tentar de novo. Vamos ver como que eu me saio aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Tá, aí tem que ter alguns que são muito fáceis, outros... É, tô dando uma aquecida aqui. Ah, tô meio lento aqui ainda, mas vamos lá, agora eu vou começar a aquecer. Tem que tentar resolver rápido, principalmente esses primeiros aqui, que são mais fáceis, né. Talvez nesse primeiro em particular, eu vou meio devagar, porque eu tava ainda aquecendo aqui. Mas nos próximos, próximas tentativas eu já vou engrenar aqui. Tem alguns que são muito pegadinha, né, que tipo... Tipo, tá caindo uma peça aí, te tapeia pra... Pera aí. Pots de trick here. Aí, tá... Toma a torre agora. Esse aqui não dá muito pra explicar, né, porque... Senão... Não dá tempo, né. Nossa... Pera aí, mate aqui? Não, né. Ah, mas é mate com cavalo aqui. Acho que é esse, né. Mate temático. Duplo aqui, né, uma sequência de duplos. Isso aqui é bom que dá uma agilidade no raciocínio violenta. Então, alguns que tem que pensar mesmo. Me assumate a torre, né. Toma o cavalo. Errei? Ah, eu acertei aqui. Achei que tinha errado. Esse aqui eu ia ganhar a dama ou a dama, tinha 26, falta 2 minutos. Um duplo ali no bispo. Tá com cara de dama por a5. Mais um cê. 2 de 1, torre toma, torre toma. Ah, nossa, aí. Temos que travar o nosso raciocínio. E dama g7 depois? Eu acho que é isso. É, acertei pelo menos. Nossa, agora tá começando... Começando a complicar. Toma aqui, será? Pera aí. Toma a dama, toma, toma. Acho que é isso, né. Tomar em b7 não tá muito claro. É, o que que ele tá ameaçando? Só dá mate, né. Agora complicou. Ah, belo exercício. 43 segundos, é. Agora deu uma travada aqui, aí complica realmente. Tipo, e aí vem um exercício desse aqui que... Não tô nem entendendo o que que tá acontecendo aqui. Ah, tá caindo meu tempo. O que que tá rolando aqui que eu não tô entendendo? Ué, ela é tão simples assim? 17. Não vai dar tempo. Ah, errei. Tem uns que às vezes é melhor errado que... Ué, fiz 34. Tá, vamos para mais uma tentativa. Eu vou tentar fazer agora um pouco mais rápido os primeiros, né. Pelo menos o início aqui. Acho que eu tenho que ir mais rápido, né. Cadê esse aqui? Tipo, temos aqui que é tipo o mate do pastor, né. Essas coisas todas assim. Acabou ali? Ah, o mouse aqui agora deu uma travada ali. Mate... Mate... Aqui tá combinando vários mates do corredor, né. Não dá nem tempo de explicar porque tem que ser correria aqui. Negócio. Aí, por exemplo, esse aqui. Nem vi que tinha a torre H8. Ah... Vou dar mate assim... Explorando a cravada. Acho que agora eu posso trocar as ambas e tomo o bispo, né. Peça a mais. Esse descoberto caiu o bispo. O que é isso aqui, gente? É um cheque? Tá, ele vai... Tomar? O que que tá acontecendo aqui, gente? Se ele... Não entendi esses exercícios ali, pra vocês encerram. Travado C4, né. Parece. Mas esse saterônia eu fiquei meio na dúvida ali agora. Que é isso? Errei mais um. Tá de brincadeira comigo? Se eu errar mais um, já acaba a sessão aqui. Rapaz, tá vindo uns aqui que... Não foi esse não. Os anteriores eu me refiro. Esse aí foi até... Fácil. Vamos ver aqui que é difícil até ver que lado que eu tô fazendo o dama. Tô fazendo o dama ali em cima, né. Errei? Não, né. Achei que tinha errado ali. Dois peões. Na sétima vale mais que uma torre. Com certeza. Tô tentando fazer rápido, mas... Parece que tô meio lento hoje. Hoje talvez não seja o dia de Puzzle Rush. Cavalé 2. Cavalé 2. E toma a dama aí. Deve ser isso aqui. Nossa, eu tô... É. Eu errei três aqui. É. Não foi uma boa sessão de Puzzle Rush, não. Meu recorde aqui nesse nick é 34. Não é? Razoável. Hoje... Sou o décimo quarto, né. Mas tem caras que fazem números muito mais absurdos, assim. Acho que cem, sei lá. Nem sei qual que... Ah, deixa eu ver aqui. Deve ter um recorde. Todos. Esse Casper Chopin da Holanda fez 75. Cara, é um monstro. Deixa eu ver se é algum brasileiro aqui. Pelo menos um top 50 aqui. Parece que não. É, a maioria é gêmea, hein? Caramba, o cara fazer 105, o cara tem que ser muito absurdo. É, eu já vi no YouTube também um cara... Um vídeo que o cara cheatava lá. Não sei como, explicando como é que é, mas... Enfim. Tá, agora... Tá, então assim, a diferença dessa corrida de problemas aqui, que tem essa pressão do tempo e tal, você vai tentando bater o recorde e tal, né. Pro do Lichez é que do Lichez não tem pressão do tempo. E são exercícios, digamos, sei lá, um pouco mais difíceis aqui. Nesse aqui, principalmente no início, ele vai aumentando a dificuldade. Esses números aqui são as dificuldades. Então, por exemplo, começa a dificuldade 100, mas na verdade 100 aqui é o número bem baixo. Aí vai aumentando, aí depois vai pra 400, 500 e tal. Acho que é tipo um rate, né. E aí, por exemplo, o último que eu errei aqui, e dá pra ver depois o exercício, foi 1.400, né. Cadê o exercício aqui? O cara jogou esse, qual que é a resposta? Ah, eu pensei nessa sequência. Enfim. É, esse aqui, por exemplo, 1.451. Taxa de acerto, 54%. 77 mil tentativas. Mas, enfim, é bem interessante esse corrido de problemas. E aí a sugestão é, como o tático é um negócio muito importante pra pessoa evoluir no xadrez, ela pode alternar as ferramentas, né. Faz um pouco aqui dos quebra-cabeça do Lichez, tem um rate aqui pra medir como é que tá a evolução, tem essa espécie de gráfico aqui. Vai falando, tipo, por exemplo, que eu tô numa ascendente, né. E esse corrido de problemas, ele tem essa pressão no tempo. Acho que é uma boa combinação de treino, né. Faz um pouquinho de um, um pouquinho do outro. E tem outros sites aí também que eu vou mostrando. Tem até outras ferramentas dentro do chess.com e dentro do Lichez. Mas, acho que com isso aqui já dá pra pessoa treinar tática, né. É, esse aqui fiz os exercícios sem poder comentar muito, que a pressão no tempo aí não permitia, né. Eu acho que eu tô hoje meio baqueado pela gripe, o raciocínio não tá funcionando muito legal, não. Mas, enfim, esse é um treino que eu recomendaria aqui. Nesse aqui eu sou o número 20 mil de classificação. Meu Deus, coisa horrível. Mas, enfim, outra hora eu vou tentar subir esse número 34 aqui. Então é isso aí. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, colocar o sininho, divulgar esse canal, também os outros canais que eu citei. E vamos que vamos, beleza?